A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos cita A palavra do Cristo habite em vós, ricamente. Isso é de Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E ele começa a explicar Dizes, confiar no poder de Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou, entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, Mostra enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Música Participe conosco, ligue para 3386-1400 E seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando réptos e solicitando reparações. Música Estamos começando o nosso programa entrevistando nosso querido amigo José Carlos Leal, que é professor, escritor e orador espírita. Ele nos falará sobre o seu livro, o mais recente, que se chama A Arte de Ler e Interpretar um Texto. E com esse livro nós vamos poder entender melhor como saber, aprender, realmente aprender, o que pode trazer o ensino do Espiritismo e tantas outras coisas, tantos outros conhecimentos que a gente encontra pelo caminho. Então, conosco, o companheiro José Carlos Leal. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes, professor. A família Paz e Bem, meus respeitos. E vamos agora, em fevereiro, né? Começar um estudo novo, o céu e o inferno, mais tarde. Mas agora a gente vai analisar, vai verificar, vai pensar um pouco num texto que eu acabei de escrever e publicar, que é chamado A Arte de Ler e Interpretar um Texto. Durante o programa vocês vão entender, perceber melhor, qual é a ideia deste livro e para que ele serve a cada um que se aproximar dele como leitor. Bem, até já. E pegando aqui o gancho do professor, até para lembrar, quando ele falou, mais tarde vamos estudar o céu e o inferno, será no programa Paz e Bem, que nós também participamos, né? Então, no caso, começamos na quinta-feira, ontem, nós começamos ontem o estudo, né? E vamos dar continuidade ao longo desses meses. Então, aproveitem e participem do nosso programa Paz e Bem. Então, vamos lá, Sueli, começar a nossa entrevista com o professor. Professor, nós estávamos aqui, eu e Fátima, vendo o novo livro do professor, que ele escreveu agora, enquanto estava de férias, e é um livro bastante interessante, esse A Arte de Ler e Interpretar um Texto. Professor, qual foi o seu objetivo de escrever esse livro? Bem, se vocês acompanham o noticiário diário dos estudantes que fazem vestibular, parece que o grande problema deles é a interpretação de textos, reclamam muito disso, né? Que não conseguem interpretar um texto, que há muita dificuldade na interpretação, que fazem interpretações esdúxulas, estranhas do texto, enfim, ainda não se encontrou um método razoável na escola para ensinar o aluno a interpretar o texto, se é que é possível ensiná-lo, né? Esse livro é uma tentativa de trazer ao aluno, em geral, qualquer leitor, algumas ideias sobre como ele pode interpretar um texto, de que maneira ele pode encarar o texto, entender e compreender o que o texto diz. É bem interessante, porque nós estudamos, analisamos, nós leitores vivemos debruçados sobre os livros, mas algumas vezes temos dificuldade de entender aquilo que o escritor queria traduzir para nós. Então, professor, o que é interpretar um texto? Olha, eu vou dar um conceito, primeiramente, muito difícil, as pessoas acham difícil, mas depois a gente esclarece se houver dificuldades. Escutem bem e anotem mentalmente bem. Interpretar é descobrir o não dito que está no dito sem ser dito. Isso é que é interpretar. Quando você encara um texto, você olha um texto, ali tem um discurso implícito e que não está dito, mas que você procura saber o que está dito nesse não dito. Vou lhes dar um exemplo interessante. Imagine que alguém diga para a Fátima vou me casar. O que ela disse, Fátima? Vou imaginar que a pessoa que está falando comigo vai se casar. Pronto. Entendi. Meu auxílio, é isso, Sérgio? Mas não é. Está vendo? Nada disso. Ela está dizendo muita coisa que você não está interpretando. Ela está dizendo que é solteira, viúva ou divorciada, não? Senão, não pode casar. Não foi? Mas não está dito. Está dito. Só que não foi dito claramente isso. Mas você deduz disso. Ela disse mais. Ela disse que ama ou pensa amar alguém, ou não? É, também, com certeza. Senão, não casaria? Claro. Não é claro que você não disse que estava claro. Né? É. Porque não estava claro. A gente agora está interpretando o que ela disse. Não. Está buscando o quê? O que está no dito sem ser dito. Isso não foi dito. São os detalhes, né? A gente já tirando conclusões. E disse mais. Disse que vai haver mais uma família nova no Brasil, ou não? Também, claro. Isso é o que ela talvez pretenda, né? Ter filhos. Mas ocorreu isso a vocês o tempo todo? Ou não? Na hora, não. Claro que não. Isso se chama leitura ingênua. É que você lê a coisa. É como está escrito. Vamos embora. Vamos tocar para frente. Mas não para para refletir. Para pensar naquilo que foi dito. Então, você não interpreta o texto. Entende? Você faz a leitura de primeiro nível. Que é a leitura banal. Que é a leitura comum. A pessoa lê o texto. Acabou a entender. Entendi. Por quê? Porque ela conhece os caracteres. Do tipo. O cavalo estava deitado no campo. O que está escrito aí? O cavalo estava deitado no campo. Por quê? Porque ela é alfabetizada em primeiro grau. Só diz isso. Não diz mais nada sobre isso. Nesse texto, há muitas outras coisas que podem concluir. A partir da ideia do cavalo deitado no campo. Por isso é difícil. Ah, mão vestibular. Os meninos não conseguem interpretar o texto. Quer dizer, por isso. Porque não é uma brincadeira. É difícil. Você penetrar na intimidade do texto. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu acho interessante isso que o senhor está falando. Porque a gente quer educar as crianças dando mensagens que nós entendemos que ele claramente vai perceber o que eu quero dizer. E o professor está mostrando para nós que em cada texto, seja ele grande, seja ele pequeno, há várias mensagens imbuídas nesse mesmo texto. Então, professor, quantas interpretações possíveis há num texto? Tantas quantas foram os leitores. Vamos tomar uma historinha simples. Chapeuzinho Vermelho, conhece? Uhum. Vamos interpretar. No primeiro nível, o que é? A história de uma menina que vivia com a mãe dela. Tinha uma avózinha. E ela, um dia, resolve ir levar comida para a avó dela. E o que a mãe dela faz? Adverte-a. Dizendo a ela que não é possível que ela vá tão alegre. Porque no bosque há muitos perigos. E o principal perigo é um lobo que poderá devorá-la. E ela se encontra com o lobo. Conversa com o lobo. Nessa conversa que ela tem com o lobo, o lobo fica sabendo que ela tem uma avó. E que ela vai na casa da avó levar uns docinhos para a avó. O que o lobo faz? Sai correndo. Chega à casa da avó. Devora a avó. Come a avó. E quando chega a chapeuzinho vermelho, ela está sentada, deitada, no lugar da avó. Ela fala assim, avó, para que essa oleira tão grande? Lembra disso? É. Isso é uma leitura banal. Isso é uma leitura simples. Isso é uma leitura que está fazendo como uma criança, qualquer farinha. Mas não está interpretando nada disso aí. Está apenas dizendo o que você leu. Não foi isso? Mas vejamos. Se você interpretar isto como numa leitura católica, quem é chapeuzinho vermelho, do ponto de vista católico, é uma alminha pura, simples, que está acobertada, que está auxiliada, ajudada pela mãe, que está lendo constantemente. Quem é a mãe dela? É Deus. Está aconselhando a ela, minha filha, ande pelo caminho correto. Não ande por caminhos incorretos, porque você vai encontrar um lobo, ou vai encontrar um esferoza aí. Então, obedeça a sua mãe. É uma leitura pedagógica aí também. Sua mãe aconselha você para o bem. Então, ela está avisando porque ela tem mais experiência que você. E aí, ela está pouco ligando e sai. E sai porque é imatura, é uma alma imatura. É uma alma pobrezinha ainda, que não tem conhecimento fortificado para enfrentar o mal. E quem é o lobo mal? Não está dizendo que ele é o mal. O mal que a vida oferece, que a sociedade oferece. No livro Cortiço, há uma frase bonita. O pai leva o menino à escola e diz a ele, meu filho, apontando para a escola, aí você encontrará o mundo. E é verdade. É uma experiência muito difícil. O bullying está lá, professores ruins, perversos, professores bons. E tem um monte de gente ali para auxiliar você, que nem sempre auxilia, que nem sempre ajuda. Discriminações você vai encontrar na escola. É um mundo mesmo. Ele está interpretando a escola como um mundo que a criança vai enfrentar pela primeira vez, deixando o solo paterno, o seio da família, onde ela está segura. E na escola ela fica insegura. Daí ela chora tanto. Da menininha, né? Chora muito. A mãe tem que fazer um sacrifício para ela deixar ela na escola. Porque ela está com muito medo de enfrentar o mundo porque ela não tem condição de ver o mundo ainda. Então, o Chapeuzinho Vermelho é essa alma. É engraçado que ela começa a conversar com o Lobo. Primeira questão. Lobo fala? Na história, sim. Então, a primeira questão. Não é verdadeira a história, porque os lobos não falam. Agora, o Chapeuzinho fala com o Lobo. Não é a mesma coisa? Então, tanto o Lobo quanto o Chapeuzinho não existem. Porque não existem meninos que falam com o Lobo. Nem Lobos que falam com meninas. Então, o que é isso? É uma linguagem simbólica. É o encontro da menina com o mal, com a sociedade, com os ataques que ela pode servir. E, a partir daí, o Lobo a seduz ao pecado. E o Lobo, então, sai correndo e vai para a cava da avó. Por que ele come a avó? Engole a avó. A avó é o símbolo da experiência. Então, ele está tentando tornar o Chapeuzinho vulnerável. E a conversa final, né? Entre o Lobo e o Chapeuzinho, que é aquela identificação engraçada. O Chapeuzinho não está sabendo que não é a avó? É interessante, professor, o senhor dando todas essas interpretações para um texto conhecido. mas é importante também que as pessoas, para tirarem todas essas mensagens de um texto, as pessoas precisam ter uma visão, um ponto de vista muito grande, uma visão de mundo, não é isso? Porque nem todas as mensagens são claras. Isso ainda vai vir. E cada um, eu sei que nós vamos ver, mas é que eu vou perguntar outra coisa. Para que esse texto, ele tenha toda a condição de ser entendido numa perspectiva maior, o que é instrumental teórico? A gente vai chegar. É agora. Primeiro eu vou acabar com o Chapeuzinho. Ah, então tá bom. Depois o senhor já sabe a pergunta. Então, nessa interpretação, o Chapeuzinho é a alma que está no mundo. Isso. E o Lobo é um mal, é um pecado, é o Satanás que pode levá-lo ao inferno. Então, o Chapeuzinho tem que estar cuidadosa com o Lobo, né? Agora, uma outra leitura, a leitura freudiana. Um freudiano, o Leandro não vai ler dessa maneira. Ele vai dizer que Chapeuzinho Vermelho é a menina pré-menstruada. O vermelho do Chapeuzinho é a menstruação dela. É, cada um tem realmente uma visão, né, professor? Não, vamos continuar. Por que ela está pré-menstruada, ela pode ter filhos agora. Então, é perigoso ela entrar para a floresta. Onde está o Lobo? O que é o Lobo? É a sexualidade masculina. Por isso que ele conversa com ela. E ela fala, por que esse orelho é tão grande? A gente vai te ouvir melhor. Essa é a conversa toda e mostra a alma, a pessoa, o ser humano, a psique, ao lado da sexualidade. Ela tem que enfrentar a sexualidade. Porque se ela não enfrentar a sexualidade, ela vai ser devorada por outras forças. A sexualidade tem que estar com ela, ela tem que utilizar, mas com consciência. Mas para isso, ela tem que enfrentar a sexualidade, que é o Lobo. Então, nesse sentido, o Lobo não é o diabo, não é o demônio. são as forças interiores da sexualidade. Na menina que está pós-menstruada, que está menstruando naquele momento. Ela tem 12, 13 anos. Ela não é mais agora uma menina, ela é mocinha. E tem responsabilidade de mocinha, que é para não se machucar com o Lobo. Veja como um compositor nosso percebeu isso. Era uma vez um Lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas se arriscou. Um chapeuzinho de maior ouviu o buzinho e não parou. Mas Lobo mau insiste, faz cara de triste. Mas chapeuzinho ouviu os conselhos da vovó e diz que não para Lobo, que com Lobo não sai só. Não, repara. A avó dizia cuidado com o homem, cuidado com a sexualidade. Você é menina, você é virgem. O que é isso? Esse interpretor segundo essa linguagem da chapeuzinho com a sexualidade da menina pós-menstruada. É outra leitura. Li agora numa leitura marxista em que chapeuzinho vermelho é o operário. Faminto, miserável, pobre, a família é pobre e Lobo mau é o sistema. E esse sistema quer devorar o chapeuzinho, mas quer tirar alguma vantagem disso. numa leitura política, o chapeuzinho vermelho pode representar o trabalhador, o operário que sofre e o lobo sistema que o devora. E isso, então, nos dá as possibilidades várias de interpretação. E daí outra pessoa com outra visão de mundo poderá dar outra interpretação. Por isso também que é a dificuldade da gente, por exemplo, interpretar a Bíblia, não é professor? porque cada um ao ler tem uma visão muito diferente e aí tem muitos que leem ao pé da letra e aí fica mais difícil ainda de entender. Porque não interpreta. Não interpreta. Podemos passar para a próxima? Então, vou repetir o que a Sueli comentou aqui. Seria o que é instrumental teórico. Isso, isso, isso. Instrumental teórico é o conjunto de conhecimentos que me possibilitam interpretar alguma coisa. Sem conhecimento eu não vou interpretar nada. E como os conhecimentos são variados, as interpretações do instrumental teórico é variado. Vou lhes dar um exemplo. tem um casal isso é uma hipótese um casal que está com os filhos né sob uma sacada os filhos estão sujos estão famintos e aquela pessoa está ali implorando a caridade pública aí passa uma pessoa um marxista uma pessoa de esquerda olha aqui ele fala o que? Está vendo? O capitalismo é esse aí o capitalismo faz com que as pessoas passem fome passem dificuldades porque os patrões vivem o tempo todo sugando a energia do trabalhador olha o que acontece ali então você tem uma leitura aí porque ele usou o instrumental teórico qual? A teoria de Marx a teoria da esquerda ele estudou essa teoria interpreta o mundo a partir da ideia marxista mas vamos supor que ele fosse um católico não marxista e visse aquilo também é a mesma coisa não é? Para ele não se olha o resultado do pecado de Adão e Eva Deus não criou o homem para isso aí não foi o homem que pecou o homem que abriu o mundo para isso Deus queria que ele ficasse no paraíso se salvasse mas olha aí pelo pecado de Adão todos nós somos responsáveis então esse homem caído é um pecador é uma alma que não está se purificando não que está em pecado pecado original então a explicação que ele dá para a interpretação dele é que aquelas pessoas são vítimas do pecado original porque se afastaram de Deus quando foram criados no paraíso em vez de seguirem com Deus não se desviaram comeram o fruto proibido por autodeterminação e o resultado disso é isso aí que está aí e toda violência que você entenda para o católico é resultado do pecado original o pecado original é a marca disso mas vamos entender uma terceira pessoa passou também e essa pessoa é uma pessoa espírita vem na corte tão duro isso é um mundo de provas e expiações então agora não tem mais marxismo não tem mais patrão não tem mais empregado não tem mais nada agora a leitura o instrumental teórico agora é a doutrina espírita esses espíritos passam por isso por pobreza que possivelmente em outras vidas usurparam o dinheiro de outros foram ricos nababos e hoje estão atirados da condição não é hoje a interpretação o que mudou o instrumental teórico o instrumental teórico espírita interpreta de um modo o evangélico interpreta de outro o político interpreta de outro e para isso não é é necessário que a gente compreenda de que lado de que maneira eu estou vendo aquilo ali qual é a minha leitura o instrumental teórico que me leva a dar essa interpretação a esse caso quer dizer assim qual é a base que eu tenho para poder entender aquilo que eu estou vendo não é isso e aí é uma coisa interessante interpretar não é dizer qualquer coisa eu acho tudo que você disser de um texto você tem que provar no texto por exemplo o grande problema da literatura brasileira que é Capitu que nem sabe até hoje se ela enganou ou não eu acho você não acha nada onde é que está no texto o que possibilita você afirmar que o Bentinho foi enganado e Capitu é uma prostituída é uma dúltera onde é que está isso aí veio outro não o Bentinho era maluco doido ele imaginava que Capitu enganava com Escobar onde é que está escrito isso então interpretação não se pode criar na sua cabeça imaginar está lendo um texto de Emmanuel por que Emmanuel é só eu peraí mas onde é que diz que Emmanuel disse isso para você tirar sua conclusão me mostra o texto justifica o contexto por isso a interpretação tem que ser leitura em leitura séria Kardec interpreta na codificação um montão de ideias de livros católicos evangélicos históricos no céu e inferno ele vai fazer uma leitura de um livro clássico de Fenelon sobre o Penémaco o nome do livro é esse inclusive que ele vai interpretar a luz do espiritismo daí diz interpretar a luz de a luz do espiritismo se você entregar por exemplo o livro do André Luiz o primeiro livro dele Nosso Lar Nosso Lar há um materialista que não tem o instrumental teórico do espírito não existe isso como é que vai o espírito vai comer vai casar vai namorar vai andar de mamar não é uma visão materialista é o instrumental teórico ele tem é o materialista ele interpreta como como não ser verdadeiro sendo um conjunto sendo uma ficção uma fantasia diante daquilo que ele conhece da vida do instrumental teórico dele mas você que leu a doutrina espírita vai entrar ali vai encontrar a própria doutrina ali e vai interpretar a segunda doutrina espírita o problema é que as pessoas tem pouca cultura em geral pouco conhecimento então preferem muitas vezes ouvir o que o intérprete faz quem são os intérpretes? os pastores os pais de santo os padres os oradores espíritas e raramente elas pensam no que eles estão dizendo o que eles estão dizendo é fechado quem disse isso? eu ouvi na palestra tal e assim por diante o assunto está muito interessante vamos começar a aprender aqui os instrumentos teóricos para poder a gente também interpretar melhor mas agora vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já programa uma bandeira para o futuro programa uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita apresentação Newton Leal este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado quinta-feira à meia-noite e domingo às 23 horas envie isso e sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando José Carlos Leal que é professor escritor e orador espírita e continua nos falando sobre o seu livro a arte de ler e interpretar um texto e já iniciamos na primeira parte do programa conhecendo muita coisa interessante que o professor nos passou e vamos dar continuidade já perguntando a ele quais são os dois níveis de leitura de um texto bem o primeiro nível de leitura de um texto é o ingênuo o ingênuo é o texto que não te convida ao debate à discussão você lê direto lê do princípio ao fim não se importa não para não risca nada apenas ler isso é uma leitura ingênua e se eu perguntar a você sobre o texto você vai me dar respostas ingênuas respostas óbvias que quer dizer isso isso eu sei quer dizer isso do que mais não convida você a refletir a discutir aí mais a frente a segunda leitura é a leitura que procura ir além dessa ingenuidade avançar tentar compreender melhor o texto fazer com que você leia o texto agora com cuidado e muita coisa que você não viu nessa segunda leitura você passa a ver porque agora você está interessada em entender não se livrar do texto porque que na escola muitas vezes uma professora um professor dá um livro para o aluno fazer uma prova ele erra a prova toda se ele está com o livro porque ele não leu ele se livrou do livro então se livrar do livro essa leitura ingênua que a leitura séria você tem prazer na leitura você quer conhecer com detalhes aquilo que o escritor está tentando dizer e para para perguntar e para para discutir com ele muitas vezes isso aqui não concordo com isso não não é legal isso aqui dá um grifo embaixo ali daquilo que você não concordou ou até anota do lado tem gente que anota do lado do livro não concordei põe uma interrogação na leitura é uma leitura comprometida é uma leitura que você está tomando atitude de uma pessoa crítica e não de uma pessoa ingênua esses são esses dois níveis mais comuns bom, então para a gente fazer uma leitura a princípio como que eu posso examinar o texto para realmente fazer uma leitura adequada você primeiramente você tem que ter cuidado em verificar o vocabulário do texto se você conhece o vocabulário todo de preferência seria bom usar um dicionário em alguns casos até uma enciclopédia que muitas vezes a leitura espírita por exemplo de Allan Kardec a codificação ela é do século 19 então ela tem um vocabulário todo que escapa muitas vezes perto do século 20 então você pensar que você está entendendo você pode não estar entendendo pode não estar compreendendo ele fala de panteísmo e o que é panteísmo? como é que você interpreta a expressão dele sobre o panteísmo? aí você tinha que ter uma enciclopédia para ir à enciclopédia panteísmo aí vinha lá a doutrina referente ao panteísmo para você então melhorar o seu instrumental teórico que se você não sabe o que é um panteísmo é melhor não ler aquilo ali está se enganando está se iludindo deixa pra lá depois eu vejo não pode ser assim cada vez que a leitura que o texto para e diz a você uma coisa e você discorda ele está te desafiando não fecha agora o livro guarda põe na estante para guardar amanhã eu vejo não o desafio do livro é o desafio da compreensão da interpretação o que eu estou dizendo de verdade por exemplo quando você estuda na faculdade o inglês instrumental por exemplo que às vezes a pessoa não sabe realmente a língua a inglesa de uma forma bem bem completa mas aí a gente aprende que dando uma passagem uma olhada rapidamente no texto você pega palavras-chave e vai saber mais ou menos o que se trata o assunto quando eu faço também uma leitura num texto em português por exemplo também se olhar determinadas palavras eu até vou saber do que está sendo falado mas vai ser uma interpretação de nível 1 também da mesma maneira professor não depende porque existe uma forma interessante mesmo sem você saber uma palavra de acordo com o contexto você aprende o que a palavra é vou lhe dar um exemplo o que é um potroche não sei sabe o que é não sei sabe o que é um potroche você sabe não ninguém sabe porque eu inventei agora eu vou dizer a vocês vocês vão saber o que é um potroche já já o fazendeiro vinha montado no seu potroche aí já fica mais fácil potroche trotava pela estrada e o fazendeiro satisfeito com a raça e a qualidade daquele soberbo potroche sua crina branca enorme o que é potroche aí a gente já sabe que é um cavalo é o contexto é o contexto a gente acaba entendendo por toda aquela significação aquilo tudo que está dando dicas ficoscópio você não sabe o que é ficoscópio mas você vai entender o que o que é aquilo ali através do contexto o contexto oferece ao leitor uma possibilidade se ele for inteligente de associar coisas e ao associar coisas ele vai descobrir tranquilamente o sentido daquela palavra sem o dicionário agora a partir do sentido se você tiver mais curiosidade e quiser entender fazer uma interpretação mais profunda vá buscar o significado das palavras porque aí fica muito mais fácil da gente conduzir o estudo da gente entender aquilo que está querendo ler eu no início até comentei que a bíblia por exemplo é um livro muito difícil de ser interpretado e dependendo da maneira realmente como a gente utiliza o artifício para poder interpretar aí mesmo que a visão de cada um fica difícil então eu acredito que os evangelhos eles precisam de interpretação concorda professor? e de que maneira então? olha quando você começa a ler qualquer evangelho você está lendo um texto como o outro qualquer um texto feito com palavras e o texto tem nele mesmo uma coisa chamada razoabilidade o que que é isso? é a possibilidade do que está escrito ser verdadeiro Jesus subiu um monte você tem que interpretar não subiu um monte ou subiu um monte ou não? é você não vai ter água o que que é monte o que que é subiu não você sabe o que é é bem lógico isso então essa leitura é denotativa mas quando Jesus diz é mais fácil um rico um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus é a mesma coisa agora? não você tem que peraí o que que é isso? um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus o que que você interpreta? isso é bem é conotativo o que que você interpreta? o que que você vai interpretar que que é muito muito difícil muito muito difícil para um camelo passar no fundo de uma agulha passar no fundo de uma agulha quando a gente lê é literalmente com essa expressão o camelo entrar no buraco de uma agulha é impossível agora a gente tem que tentar interpretar o que Jesus queria dizer essa é a questão e se você admitir você pensar um pouco sobre isso e descobrir uma coisa interessante que nas cidades antigas havia na entrada uma espécie de barreira duas pilastras de cimento para que as pessoas e as cargas passassem por ali uma espécie de alfândega para que eles virassem aquilo ali e o camelo quando vinha cheio, carregado para passar ali tinha muita dificuldade e aquilo o nome daquilo era agulha então não é agulha de costura é não é agulha de costura é a pilada aí você está com outra leitura agora faça a formação pode ser que seja isso e se eu disser a você que camilos em grego quer dizer corda então não é mais nem aqui isso tem uma coisa outra é uma corda passada uma agulha claro mas já é mais conceitual do que o camelo passar no fundo de uma agulha e se Jesus quis criar uma hipérbole nada disso o que é uma hipérbole é um exagero do sentido que o escritor dá a uma palavra ou a um texto por exemplo a deusa da minha rua tem os olhos onde a lua procura sem veredade nos seus olhos eu suponho que o sol não doirá do sonho vai claridade buscar o sol vai buscar a claridade no olho da mulher que olho é esse não é essa figura se chama hipérbole você exagera o sentido para alcançar o maior efeito em quem está lendo e quem sabe Jesus quis fazer uma hipérbole uma figura exagerada para o louco o rico verificar a dificuldade que é para você chegar ao reino dos céus e carregar de ouro e prata e valorizando ouro e prata e não espiritualidade então tudo isso são possibilidades e os evangelhos estão repletos de interpretações daí as várias religiões as várias religiões que cada estão baseadas em várias leituras de certos textos então eu crio uma religião porque eu discordo dessa leitura aqui então dou a minha leitura e quem concordar comigo e aí você vai ter aí um monte como se você andar pela rua na Baixada então é um monte de igrejas evangélicas dissidentes o catolicismo não pode se você for dissidente interpretar errado para eles não é católico mas está fora descomungado mas o evangélico não tem correntes tem várias correntes religiosas com nomes até estranhos esquisitos mas existem tem uma na Lua Sul que é igreja sarando a terra ferida e aí é uma leitura que essa pessoa faz do evangelho a terra é um corpo todo cheio de chagas que são nossos pecados e essa igreja vai ser lá na terra ferida vai tirar os pecados das pessoas é outro dia acho que eu li uma que vai aparecer não está ali em Pilar cartas vivas eu fiquei pensando também cartas vivas será que está falando das cartas de Paulo mas só Paulo vai interessar nesse lugar na verdade é isso que a gente tem que se preocupar primeiro o que é que eu tenho que dizer o que é que eu quero dizer não é professor o que é que eu quero levar aquele ouvinte então para isso a gente tem que buscar um caminho para a interpretação e aí eu pergunto para o senhor quais são as condições necessárias a quem interpreta um texto o primeiro é a sensibilidade ser sensível ao texto gostar do texto de ler segunda é a curiosidade se você não tem curiosidade dificilmente você vai interpretar cansa chateia aí deixa para lá e aí acontece o que na literatura espírita não se lê os clássicos são difíceis nem o próprio Allan Kardec agora se adora quadrinhas livrinhos de tamaninho enfim uma série de livros espíritas que são mais fáceis do que você pegar um Aksakoff para ler animismo e espiritismo numa linguagem do século XIX muito mais complicado muito mais difícil a gente vê isso até nos livros da Joana de Ângeles as pessoas quantas pessoas não gostam de ler esses livros porque diz que são muito difíceis não conseguem entender o que ela qual é a mensagem que ela passa e alguns de André Luiz de André Luiz também são livros que tem conceito de física por exemplo que a maioria das pessoas não conhecem não dominam e se não dominam não podem interpretar e também não querem buscar dentro do seu conhecimento as informações não tem a curiosidade a curiosidade é aquilo que faz você não, eu vou saber peraí não, está escrito aqui vou até escrever para o autor do livro tem quem faz isso tem na página 26 do seu livro tem lá uma coisa que eu não entendi aquilo só falou aquilo mesmo a pessoa que tem curiosidade ela busca o conhecimento ela está muito perto da fala de Jesus procurar a verdade e a verdade você libertará o que não é curioso não liga pela verdade não liga não tem nenhum interesse por isso o que ele quer saber é se a religião vai levá-lo a ter um automóvel novo afastar o filho a filha dos vícios a viajar pela Europa nos Estados Unidos o resto não interessa mais nada o espiritismo por exemplo é uma religião crítica porque ela não para ela não está interessada em bens materiais o espírito é uma pessoa que pode até ter bens materiais mas não luta por isso a questão do espírito é intelectual e moral intelectual é a parte da leitura da interpretação da compreensão e moral é a prática do evangelho no dia a dia ajuda ao domingo ao que sofre ao que está sob dor ao que está em dificuldades isso é a prática moral agora o intelectual é que vai ajudar você a ser mais crítico até na parte moral você pergunta assim fulana não tem uma moça que vem aqui aqui no centro e pega uma bolsa às vezes pega até duas bolsas tem olha eu tenho uma amiga que mora perto dela é e ela não é pobre não tem até televisão quer dizer essa informação mostra a ingenuidade de quem avalia é para dar pode dar vai dar você e é um difícil no tempo do Kennedy tinha o leite para o progresso e as pessoas iam lá pedir e eu tinha uma vizinha que ela ia lá e voltava com seis caixas aí ela pegava três para ela e três para a vizinha caridosa né aparentemente não ela dizia para a outra se a mulher não está se você não pegar os três livros para ela o filho dela tudo morre de fome que aquilo ali é a preguiça personificada e ela falava isso então ela ia pegar uma estreia para humilhar a cabeça que ela não gostava porque é muito difícil determinar isso ela tem social hábil inteligente faça uma ficha correta vai dar a quem merece a quem precisa e muitas vezes a ajuda vai uma pessoa que não precisa tanto e há outras que precisam mais então há uma espécie de inteligência no sentido de fazer o bem não se pode fazer o bem por fazer pela aparência da pessoa mas é que você conhece um pouco mais sobre ela a mulher vai pedir comida pedir bolsa não sei o que e tem três filhas é dever associar da mulher perguntar suas filhas não podiam trabalhar a gente tem aqui empregada doméstica aí você vai ver a resposta dela se as três filhas são malandras já com 17 18 anos não querem nada e ela vem ao centro espírita e você não está ajudando essa mulher está prejudicando a filha dela que não quer trabalhar então é muito difícil essa questão interpretativa do ato que eu estou vendo daquilo que eu estou lendo ou presenciando é me imaginem né na vida tudo tem seu significado tem o seu conceito né e a gente pensa agora em algo que é grandioso e que para cada um de repente o conceito se torna diferente então eu queria saber professor o conceito sobre Deus no caso como que nós espíritas interpretamos mas de qualquer forma cada um interpreta de uma maneira dependendo da religião ou até daquela daquele que nem tem religião né e a maioria dessas as pessoas que não tem religião quando falam em Deus falam assim a minha ideia de Deus eu sigo lá não é religião nenhuma nenhuma religião mas eu creio em Deus isso aí muitas vezes é verdade não tem religião nenhuma mas eu creio em Deus então ele interpreta Deus como uma força enérgica do universo em que ele acredita que possa obrar por ele ou até contra ele no mundo não é assim? agora essa pessoa não tem uma religião ela não é católica ela não é espírita ela não é evangélica ela não é nada já não crê nas religiões mas ela crê em Deus é uma interpretação que diz eu não preciso ter religião para crer em Deus e essas pessoas às vezes são até boas pessoas embora não tenha uma religião fixa e determinada cada questão do espiritismo na interpretação é uma outra é quando a ideia de Deus surgiu no mundo apareceu no mundo os homens tiveram um problema e que problema foi esse esse problema é o seguinte você só sabe por comparação se você não tiver comparação você não consegue saber coisa nenhuma é sempre por comparação é sempre metafórica a linguagem e o nosso conhecimento muito bem o homem descobre Deus por intuição aliás dos espíritos a ideia de Deus está marcada na alma do homem porque ele Deus é o fundamento daquela pessoa tem cada um de nós uma partícula divina no ato da criação que pode desenvolver o seu nome então essa essa pessoa que está com essa ideia voltando nessa ideia não que está nesse conceito nessa possibilidade ela está crendo em Deus segundo aquilo que ela aprendeu se ela for religiosa ou não mas o que ela aprendeu foi o seguinte quando o homem conheceu Deus aí vem a questão da comparação para entender Deus ele tinha que comparar e com quem ele comparou Deus com ele mesmo com ele mesmo o nome disso é antropomorfismo então como ele mente engana mata violenta Deus também mente engana e vai ver a Bíblia você vai ver o Corão e outros livros religiosos você vai ver que Deus não tem uma conduta essa é uma conduta humana ele é humanizado e o Espiritismo então se recusa essa interpretação essa que é a diferença o Espiritismo não aceita um Deus humano um Deus humanizado Deus para nós é o princípio inteligente do universo mas não é um velho barbado como interpretam os católicos que está ou é o Messias ou ele é a fonte da vida para os evangélicos ele é o Senhor Jeová para nós não é então a nossa leitura espírita interpreta Deus como a origem e causa do universo do mundo e de todas as coisas mas que não possui nenhuma forma humana embora a gente use o negócio nas mãos de Deus mas Deus não tem mão a gente usa mas a ideia espírita é eliminar tudo isso essas crenças de que Deus seja igual a gente parecido conosco ou a nossa imagem elevada ao infinito e por isso toda a nossa toda a vez que a gente se refere a Deus a gente não usa o nível denotativo porque a gente sempre tem Deus como uma imagem e não como aquele homem nem como aquela pessoa que vive ao nosso lado então professor de que maneira segundo o espiritismo deve ser interpretado o livro céu e inferno o evangelho outros livros que a gente tem como importantes para estudar o céu e inferno especificamente a crença no céu e inferno é uma crença católica em que se acredita que as pessoas ao desencarnarem se forem boas excelentes justificadas maravilhosas vão para o céu se forem muito más cruéis perversas traficantes miseráveis essas pessoas vão para o inferno são os opostos e se for igual a mim igual a você vai para o purgatório e o purgatório é um meio termo entre o céu e o inferno do purgatório nenhuma alma vai para o inferno do purgatório a alma vai para o céu quando ela é purificada quando acaba a sua purificação isso é a concepção e a interpretação que se dá o destino da alma após a morte segundo essas versões o espiritismo não o espiritismo nega a existência do céu do inferno e do purgatório não há essa noção no espiritismo então interpretar a morte para nós nós não temos esse discurso que a nossa interpretação leva a uma outra crença de que existem duas dimensões a espiritual e a material a visível e invisível e quando nós desencarnamos nós não morremos deixamos uma das dimensões e passamos para a outra deixamos a dimensão encarnada na que estamos aqui e agora e partimos para uma outra região uma outra dimensão chamada dimensão desencarnada onde vivem os espíritos essa interpretação nos faz opostos primeiramente por exemplo a gente interpreta que uma vida é muito pouco para você alcançar a evolução isso é uma interpretação daí vem o que? a reencarnação a reencarnação é entendida nesse sentido mas o católico e o evangélico não interpretam assim não admite a reencarnação e a interpretação que eu faço do objeto é que faz gerar a minha crença naquele objeto a minha religião muito legal o programa que pena que a gente chegou ao fim professor suas despedidas muito obrigado a todos pela paciência que tiveram comigo felicidades e até a próxima este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e nos acompanhar também pelo site www.radioridejaneiro.am.br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade e acrescenta emana a severas procurar a vontade do celeste benfeitor no entanto se os teus caprichos não se encontram satisfeitos mostras lastimável miséria de paciência e esperança arrojando teus melhores pensamentos ao lama sal do desencanto conclui emano acenderemos acenderemos porém a luz permanecendo nas trevas daremos testemunho de obediência exaltando a revolta ensinaremos a serenidade inclinando-nos a desesperação proclamaremos a glória do amor cultivando o ódio a palavra do cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação como se fôssemos tutelados da ignorância segundo a conceituação iluminada de paulo a boa nova deve irradiar-se de nossa vida habitando a nossa alma ricamente assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio rio de janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural geral do de aquino